A gente sempre mentalizou o próximo jogo, agora o Flamengo já pensado, vou mentalizar o final do vídeo, porque nós comentávamos que nós temos que entrar com a mensagem com esse peso de decisão a cada jogo, a gente não vai subir no jogo de hoje, depois de uma jogada, não vai subir no jogo de quarta-feira, nós vamos subir lá em julho, que é o último jogo, e para nós chegar lá, bem, realmente, bem, jogo a jogo, forte, e realmente, eu respeitando os olhos, e sabendo que jogar aqui dentro é difícil.